E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um vídeo do Desafio Tarja Preta. Eu chamei as meninas do Rainbow Meeple, a Carol e a Lívia, pra jogar uma partida de Terru Chua Khan. Pra quem não conhece o Desafio Tarja Preta, eu junto uma galera num final de semana, num sábado geralmente, e jogo vários jogos pesados seguidos. Foram mais de nove horas jogando só jogo pesado. Cheguei no final do sábado como? Cabeça explodindo. E eu tô colocando esses vídeos no ar agora, porque eu quero começar uma nova fase desse desafio. Quero gravar mais gameplay de jogos mais pesados pra colocar aqui. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos, que já tá ajudando a gente absurdamente. E lembrando que quando você faz isso, você participa do nosso grupo exclusivo do WhatsApp e de sorteios mensais. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que é uma loja que tem um rooftop no Rio de Janeiro maneiríssimo, mas também é uma loja online. Você pode ir lá, comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada, que eu sorteio todo mês pros apoiadores. Camisas temáticas, que nem essa que eu estou usando. Porta-dado de couro pra você poder jogar seus dados com segurança e guardar com tranquilidade. Caneca temática, um monte de coisa bacana relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, que tá sempre inovando pra você poder ter uns componentes novos, bacanudos, bonitões, pra deixar o seu jogo lindo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E já lembrando, se você é novo por aqui, já se inscreve, dá aquele joinha da confiança que ajuda a gente muito. Compartilha naquele seu grupo do WhatsApp, pro pessoal ver como funciona o Terru Tchokan. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Agora já foi iniciar jogo direto, é que bizarro. Pô, não tá curando. Agora é que você já é uma espécie. Ah, tá certo. Você já é uma espécie de iniciar. E os recursos? Vamos lá. Eu acho que é isso aí que eu tô fazendo. O que tinham me dado era melhor do que eu viver agora. Normal. A gente tá pedindo pra eu obter. Obter? É por causa do espaço que eu vou começar? Ah, não. É o do... O que? Tipo, não tem o tilezinho, embaixo, no lado direito, ele vem os números. Aí esses números são os locais que os seus dados iniciais vão ficar. Tá certo. Na verdade, tem quatro números, entram só três dados, não é isso? E aí entram os números mais baixos. Pô, como é que eu faço pra... É um negócio desse. Se eu selecionei. Na verdade, eu queria pegar uma madeira e uma pedra. Será que se selecionar de novo o mesmo que já estava selecionado ali... Não, não vai não. Não, paciência. Vamos lá. Ah, tá. Tá. Você deve colocar seus trabalhadores. Ih, esse tile aqui não é aquele de tecnologia não, né? Deixa eu ver se eu consigo... É o tile em pé, o verde em pé da direita. Não é o tile de tu pegar tecnologia, às vezes é o outro, isso eu não conheço, não. Pedra aqui. Aqui é de botar os adornos, tá? E tá as paradas novas aí. Quantos trabalhadores eu tenho? A gente começa com quantos dados? Três. Três, né? Tá certo. E você pega quando chega. Tá. Porradinha, tomaremos. Ganhou essa peça de descoberta? Mal começou o jogo, já tá com essa peça? Quem? Peça de descoberta? Ah. É. Aquela... Então, o meu primeiro tile, ele ganha uma peça de descoberta, três peças e desumouro. E a pirâmide já tá com o setup diferenciado, tá vendo ali? Não é a base toda, né? Mas geralmente começa assim. Ah, é? Não começa quando? Então eu tô confundindo. Não tem uma base. Ah, não, tá certo, tá certo. Ah, fica com a base de baixo sobrando. Isso. Onde que eu vejo as peças que estão disponíveis? É ali embaixo, no vermelho. É na casa 8. É a casa 8. Ah, tá assim. Tu tem que passar. Eu tenho que passar? Não, não. Carol. Aqui tá falando que você deve escolher um recurso do templo. É. Ah, eu? Eu tenho que passar. Então aqui tá travado. Me estranho, porque aqui no lado direito você tá falando que você avança o tempo. Deve escolher... Não, aqui tá escrito que é a tua vez. Tá aqui, Carol. Pode reivindicar a sua peça de descoberta. E eu já atualizei e tá dando isso. É pra gente que tá ali, deve escolher os recursos do templo. Vamos dar um F5. Pois é, peraí que eu vou dar uma... Eu já dei... Eu já dei... Ah, agora apareceu aqui. Carol deve reivindicar. Dá um F5 aí, Carol. Bizarro. É errado isso. É muito bizarrinho. E três minutos do meu tempo. Pois é. Eu vou falar que eu demoro a jogar. Demora. Não, daqui a pouco começa o barulhinho do terror. O barulhinho do terror. Porra, vai botar o terror no cacete. Ah, não. Eu desativo. Não consigo jogar com esse barulhinho. Eu só no desativo. Porque isso me ajuda na marcação do corte. Quando eu vou gravar. Ah, sim. Eu olho na trilha. Já sei onde ir direto. Eu vou ter que ir. Tá. Eu acabei de ver que eu fiz besteira. Porque aquela peça de quatro pontos, eu tinha que tomar madeira. E não veio nenhum tile de madeira. Eu pensei que eu poderia... Caraca, eu queria... Eu queria mover o dado. Ele aumentou. Mas aquele símbolo no teu tile é de aumentar o dado em um número. Eu devia ter visto o meu vídeo para voltar a relembrar a parada que eu esqueci. Mas enfim. Alguma coisa que a gente lembra. Não, a gente vai trocar ideia pra caralho, mano. Não, eu também já fiz besteira. Aquele tile de quatro pontos foi polícia. Ah, o maluco vai comentar no vídeo. Tinha um noob jogando. Ficou... Ficou... Caraca, eu mereço. Eu mereço. Agora você tá com um pó de constripeças da pirâmide. Porra, aí, cara. Caraca, já chega aí. Já foi. Agora é o Carol. Caraca, mano. Já chega com um string. Eu tô aqui, mané. Matutando, mano. Já chega com o pé na porta. Mas tu tá cheio de cacau, por exemplo. Eu tô pobre. Cara, mas isso aí... Essa chamada medo. É o caráter formado na dor. O nome disso. Esse jogo, eu já passei vergonha por causa de cacau absurdo. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Bem, eu tenho que mover um trabalhador. Aí eu clico no trabalhador pra mover ele. Isso. Você clica no dado. Beleza. Aí ele vai deixar os outros três lugares que você pode ir. Disponível isso aí. Beleza, beleza. Entendido. Coletar mais dois de cacau. Ação principal menos um cacau. Eu faço de novo. Eu faço ação... Ah, tá. Eu faço a ação principal dele ali. Hum, mas a ação principal dele é um... É um ponto de vitória, né? Das pedras ali, né? A mãe da pedra. Ah, sim. Isso. Na verdade, se tu for com o dado um, é um ponto de vitória. Se tu for com o dado dois, é uma pedra. É, mas aí o garoto típico acho que eu já selecionei isso. Tem como voltar? Tem, 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 tem. O problema é que eu cliquei nesse dado aqui na última vez e ele aumentou o número. Ah, não. Agora ele foi. Tá. Beleza, eu vou vir pra cá. Coletar dois de cacau. Adoração. Não. Não tem a pessoa de pegar pedra, filho? Não, então. Você tem que fazer a ação principal, que a ação principal é pegar pedra. Ah, tá certo, tá certo. Opa, apagar. O bagulho, as outras ações são ali debaixo da chave. Tá certo. Isso. Fim do túmulo. Ele vai adorar e fica ali. Tá, tá. Fica preso. Flávio, vê o meu vídeo. Eu explico mais ou menos. E o mais importante é a dica no final. Não fique sem cacau. Essencial. Esse jogo, cara, ele é uma camada, assim, de entendimento que eu acho que eu não tô muito... Não tô muito gourmetizado pra entender, não. Eu converso com uma galera que gosta dele, meio que me assusta, sabe qual é? Porque a galera tem o maior pontaço, tem o maior ponto. Não, pá, 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 pá. Eu, caralho. Não tô ouvindo essa parada, não. Eu gosto dessa, mas eu sou bem. Na verdade, não é que eu sou ruim. A Lívia, ela tem uma estratégia. E uma outra parada, agora eu vou ser bem sincero, que é o lance de casal. Como vocês jogam muito junto, você já sabe qual é a manha de cada uma? Sim. É que nem o cara que tá jogando o campeonato carioca, ele vai jogar o brasileiro, ele vai jogar contra a galera, o bagulho fica tenso. Ah. Não é uma configuração, é uma comparação meio merda? É. Mas é quase isso aí. Não, mas a Carol, ela conhece a minha estratégia, ela vai pra tentar me bloquear mesmo. Pois é. Ela sabe as coisas que eu posso fazer. Por isso que eu falo que jogar de casal é foda. Jogar com casal. Porque, assim, vocês podem não se ajudar, mas sempre vai ter alguma parada. Ou vocês brigaram e uma vai querer sacanear a outra, ou vocês estão super felizes e vão querer se ajudar. Não tem como, não tem como jogar com casal na mesa e isso não influenciar. A gente tem... Pô, Henrique, podia ter chamado... Presta atenção, pô. Já tô falando dessa porra... Henrique chegou. Chegou. Então o que acontece? Tem a história, a guerra do sorvete, que eu falo direto no canal, que foi no Game of Thrones, era um casal que, por mais que eles estivessem completamente de jogo diferente, influenciou no resultado do jogo. A ira nos olhos da mulher pra sacanear o marido que não comprou o sorvete foi maior, cara. Mas enfim, vamos lá. Mas é real. Isso é real oficial mesmo. Mas a gente não se ajuda, não. É mais uma querendo ferrar a outra mesmo. A não ser que seja um jogo, assim, tipo, sei lá, um party game, alguma coisa. É, um party game. Mas em jogo, tipo, um euro, assim, que a gente goste, é difícil. Entendi. É sangue nos olhos. É sangue nos olhos. Adoração. Adoração sobre o verde, né? Isso. Mas aí teu dado fica preso ali. Até alguém tirar, né? Na verdade, é você que tira. Ah, eu vou usar a maçã pra tirar. É, exatamente. Ou então, tipo, se você botar, sei lá, três dados pra durar ao mesmo tempo, aí você paga lá e aí você consegue liberar todos eles numa rodada só. Eu acho que paga três cartões. Entendi. Entendi. Select the temple... You have to select temple advanced way claim discovery tile. Ah, beleza. Era só pra andar um, tá certo? Isso. Tá. You made claim discovery. Como é que eu disse claim discovery? Eu não entendi. É, porque, tipo assim, quando você vai adorar, você tem a opção de fazer o tempo ou pegar o negócio. Só que aí você tem que pagar o cacau. Porra, eu tô pagando o cacau. Não, na verdade, é... Ah, você paga o cacau e depois você ainda paga a madeira. Isso aí. Ah, sim. Por causa do tile. Finalizar o turno. É, esse é um jogo... O Fabrício tá cheio de cacau. Filha, qualquer coisa que dê cacau, eu vou clicar no cacau. Foda-se. Por que que eu... A primeira jogada é meio que eu falei, pô, vou ter que querer desfazer. Porque eu queria pegar duas pedras. Eu ignorei a pedra pra pegar cacau pra caralho, mano. Foda-se, só quero cacau. Cacau, mano. Eu não quero é passar vergonha, mano. Eu não quero que toque o interfone e o macaco suba aqui em casa, mano. Porque é isso, cara. Esse jogo... Eu sei se tá caralho. Eu tô jogando o Tchacau com vocês, mas eu só passo raiva nesse jogo, mano. Eu só passo raiva. Eu não consigo. É uma parada que eu não consegui. Tipo assim, degustar ainda, na moral. Caraca, eu tô entendendo. Não é questão de ganhar ou perder. Pô, eu tô perdendo, mas eu tô entendendo o que o bagulho tá fazendo. Pra onde que ele tá indo, sabe? Qual é a... Aqui, maluco. Porra, vou ter que fazer um anço do Eclipse pra pegar o dado lá do meio. Pô, foda-se, cara. Porra, eu tô completamente com foda-se ligado. Esse negócio do Eclipse, as primeiras vezes que a gente jogou o físico, né? Era complicado. Porque a gente ficava, e aí? Você andou com o... É, a gente não sabia que tinha andado. É, mano. De que lembrar essa paradinha. Aqui ainda é o Fabrício. Já passou ou é isso mesmo? Fim de turno. Eu cliquei no fim de turno e não foi. Ah, tá. Porque eu não sei. Vai que travou. Vamos marcar, Henrique. Vamos marcar e jogar você. Você matar a saudade dali da Carol. Suas amigas. Cara, eu fiquei puta-se quando ele falou. Ah, vocês não foram? Eu joguei com um casal lá na estante. Mas eu não me lembro o nome delas. Eu fui filho da puta. Aí não, ele mandou foto. Ele tirou foto e mandou pra gente. Ah, vocês não vieram? Mas a gente tá jogando com nossos amigos novos aqui. Aí eu tinha mó áudio de vocês dois. Mó áudio mesmo. Verdadeiro. Sacaraz, sacaraz. Eu falei, caraca lá, maluco. Ele tá jogando com as mulheres lá. Que maldito. Só porque eu não podia. Tá jogando com outras pessoas. É porque a gente chegava cedo e sempre eles dois estavam lá. Jogando sozinhos. Exatamente. O Márcio, o Henrique tava desempregado na época. O Márcio, caraca, o dia, quinta-feira, que é o dia de jogar, cara, a Juliana, esposa dele, ou o resto da família, tem que tá acontecendo uma coisa muito séria pra ele falar que não. Porque, eu acho que ele, ovulha os caralhos, sabe? Porque, ai, a Márcia de jogar, né? Tipo, quando a gente, hoje não tem rolado tanto, mas quando a gente se encontrava, na segunda-feira ele já queria saber o que a gente ia jogar na quinta. O que é isso? Aí o Guilherme, caraca, Márcia, nem meu chefe encheu tanto o saco assim, Márcia. Calma, Márcia. Rodrigo, ele é nem seu sommelier de board game, não, cara. Pra jogar o Terrutiwakan, não. Eu só, eu, tipo assim, o Terrutiwakan, pra mim, é que nem relacionamento. Eu gosto, mas não entendo muito bem. Vai dar merda uma hora, sabe qual é? Então, eu olho, assim, eu acho ele sensacional. Eu acho essa ideia de andar as casinhas, de fazer os combos com dadinhos, maneiríssimo. Bom, você lembra o quanto eu tenho que te pagar? É, tipo, se eu colocar o meu pino ali no mesmo lugar que você botou, tipo, quando passar na casa 1, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar o cacau, você já botou ali. Eu tenho que pagar 1, eu tenho uma comissão, né, tá aí? É, tem um bagulho desse, mas eu não me lembro exato. Eu acho que é tipo um cacau, deve ser cacau, porque tudo é cacau. Deve ser um cacau. Não, é ponto, eu te dei ponto. Ah, é, 3 pontos que eu ganhei. Eu também lembro, nossa, foi meu tile, foi meu tile inicial que botou o negócio. Muito bom, né? Porque ali são 3 pontos. Muito bom. Porque toda vez que eu passo ali, eu ganho um cacau. Aí, Fabrício, tem que botar na estrada. Toda vez que eu passo ali, eu ganho um cacau, né? E toda vez que você, que um homem, como é que fala, que ele morre, ele vai ali para esse tilezão do meio número 1. E aí você ganha um cacau. Então, aquela peça ali é muito boa. Só quero ver... Olha lá, Fabrício falou de mim, mas já está construindo pirâmides também. Eu posso construir mais uma, né? Mas se eu tivesse pedra, né? Isso, porque sempre precisa de pedra. Quero ver quando eu não começar mais a ganhar cacau, que eu já não estou nem vendo se tem cacau para pegar. E onde está preparada para pegar cacau? Então, tem um esquema que você pode ir para um local e aí você pode coletar cacau nesse local. Se esse local tiver muitos dados, você ganha, eu acho que é um cacau por dado que tiver nesse local, desde que não seja seu. É um ou dois. É, não é aquele que sobe ali, né? Não, não é aquele não. Ah, não, ali é o outro, o verde também, na... Ah, as tecnologias estão aqui, ó. É que ele não colocou os tiles na ordem 1, 2, 3, 4, tá na ordem aleatória. Finalizou tudo, ó. Aí, quando o teu dado acende, também você pode ter a opção de escolher cinco cacaus. Aquele ver é que eu vou ter que pagar a comida por maluco, que é sempre a hora que eu passo vergonha. Mas é só um cacau por dado, não é? Ah, isso, é isso, o dado que eu acho que é acima de quatro... De quatro são dois, é. O Henrique falando que o manual é simples de ler, ele só é intimidador, que é intimidador mesmo. Eu me lembro que quando eu gravei o vídeo dessa parada, eu tive que tomar um banho antes de gravar, porque eu suava só de fazer o setup no calor do Rio de Janeiro com o ventilador em cima. Aí eu fiz o setup todo, montei a câmera, botei tudo, falei, agora eu vou tomar um banho pra poder gravar essa porra, tranquilo. Bem, eu acho que agora a internet foi, hein, galera. Caiu? Não, agora foi pra bem, foi pra bem. Ah, tá. Porque o gerenciador de transmissão da Twitch, ele me dá o quanto eu tô conseguindo transmitir. Aí tá verdão em álcool. Ah, então, acho que agora vai. Fim de turno, eu sempre esqueço de ficar no fim de turno, foi mal, galera. Eu pensei que tava pensando. Não, pensando porra nenhuma, pensando. Eu tô aqui no sentimento aqui, mané. Isso aí é pra vocês brilharem aí. Domingo... É sábado? Acho que é sábado que eu quero colocar no ar. Sábado tá lá vocês. Tá ruim mesmo. Esses degraus, né? É, me fudiu. Tá muito bosta. Tipo, tem dois ali que se fossem ao contrário, seriam ótimo. Sim, sim, sim. Passaremos de vergonha? Sim ou claro? Caralho, ali já tem 14 pontos. Ah, mas isso não quer dizer nada. Uhum. Não, já teve jogo que eu disparei na frente e a Carol foi lá e na última rodada conseguiu ultrapassar. Não quer dizer nada. Mas essa configuração tá muito ruim. Tá difícil aqui de eu tentar uma estratégia. De tentar montar como você vai se movimentar pra fazer a parada. Só um tá no lugar dele, de origem. É, um e o oito sempre ficam nesses lugares. Ah, tá certo. O resto é que muda, né? Os outros que mudam. Tá certo. Tô sabendo legal. Eu vou... Eu sempre passo de vergonha. Já? Já, pô. Vocês não deram rápido. Carol, que geralmente demora, hoje tá jogando rápido. É porque eu tô travada. Agora eu não tô precisando de... Caraca, o Fabrício tá montando uma floresta ali, ó. Uhum. Desmatando a Amazônia. Vocês já deram duas voltas na parada? Só que tô lerdinho mesmo. Não, é porque eu tô meio travada. Eu tô sem recurso. Eu garotiquei, porque eu não peguei ouro pra comprar as paradinhas. Garotiquei. É, ouro é importante. Mas tudo é importante, né? Porque o ouro, tu constrói ali o negócio. A pedra, você constrói o tempo. Não, e de certa forma, tu ganha tudo a mesma coisa, né? Pra você conseguir, não é igual na maioria dos jogos, que o ouro vale mais, a pedra, a madeira, e a madeira menos, né? Aqui é tudo a mesma coisa. Ah. Vou olhar, subir qualquer recurso. Cara, eu tô indignada com a casa 7. Não tem nada pra ir. Se ele tirou um, foda. Ah, dos negativos. Tá ruim, né? Nossa. Caraca, meus dados vão ter tudo 4. Eu vou ter que pagar uma fortuna pra cada um. É. Porque, se puder, upar tudo logo, porque tá acabando, né? Já tá chegando no eclipse. Caraca, mano. Aí vai precisar de... É um homem macaco correndo atrás de... Cara, eu não consigo visualizar nenhum, ele que... Dê pra nada. Regral? É, não tem nada, né? Fazer os malucos acender logo. É. Chegar ao céu. Agora liberou um outro. É, o eclipse não vai dar tempo, não, maluco. É, bababá. O lado bom é que vocês sabem jogar. Então, fica uma parada que funciona. Duas pessoas jogando sério e um outro passando vergonha. Falando sério. Você tenta ir pra um lugar que tenha bastante dado. Tenha um lugar bom pra você ir. E aí você vai conseguir cacau pra pagar outro. Não é, você pode usar só. Porque na próxima já vai. Então não vai dar tempo de eu construir o que eu queria construir. Eu dou o rush lá. Faço o upgrade do cara. Essa já é a última ou a última é quando o branco fica em cima do preto? Acho que é quando o branco fica em cima do preto, né? Acho que todo mundo joga quando fica um em cima do outro. Eu acho que esse jogo passa muito rápido. Tu desenha meio estratégia na tua cabeça e quando tu vê o eclipse já foi e acabou tudo. Eu acho que é muito rápido. Nossa, bem que ali já incende. O dado vai acender. Eu teria que pagar três. Três o que, Fabrício? Tu não tem nada. Tu tem zero. O que aconteceu com o teu cacau? Estava cheio de cacau? Estou te falando, mano. É uma hora da merda. Agora que eu vi que tu tá zerado. Tá zerado. Por isso que eu falei pra ele. Tu tem que ir num lugar ali, tá cheio e só coletar cacau. Não, mas a merda é que quando você coleta cacau, o teu dado não... Tipo, tu perde aquele turno e teu dado não upa, né? Não, não. Se eu for no dois, o dado upa. No dois eu pego cinco cacau... Ah, sim. Sacou e quatro madeira. Se eu for no cinco. Se eu for no dois. Sim, sim. Porra, mas eu queria ir no oito. Porque tem uma pecinha linda ali pra encaixar bonitona. Não dá pra ter tudo na vida. Porra, já falou meu pai lá atrás, mano. Quando eu pedi playmobil e comandos em ação. Caraca, pato branco. Aí, ó. Eclipse 1 é acionado. Ah, e depois joga uma outra rodada completa. Quem é o Fresh Player? Sou eu. Eita, então eu vou jogar de novo. Ou não? É, acho que sim. Cara, eu já tô aqui pra passar vergonha, né? Vamos lá. A gente tá aqui pra isso. Eu não tenho cacau pra pagar, Fabrício. Eu sei que não tenho cacau pra pagar. Pra fazer a ação principal. E é verdade, ainda tem isso, né? Que paga pra... Caralho, maluco. A ação principal e a cirada ali. É, Fabrício. Só que eu tinha que acender um cara, mano. Eu vou ter que acender, fodeu. A duração é zero, né? Mas aí, o mesmo assim, tem que alimentar ele, né? Tem que alimentar. Porque se você não alimentar, você perde não sei quantos pontos por trabalhador que você não alimenta. Fazer a ação merda. É isso aí, né? Quem mandou? Quem mandou não estudar? É... Shame. Pô, a ação principal é menos dois. Onde que eu vi desse custo de menos dois, cacau? Que ele tá falando ali. Tipo, então, quando você... Ah, a quantidade de trabalhador que tá lá, tá certo. Isso. Isso, ó. Bem, eu botei esse no seis pra ele passar de nível. Um bônus de ascensão, cinco cacau. Pô, todo mundo pegou o outro trabalhador, hein? Eu vou pegar também. Pô, vai dar certinho pra você pagar. Milimetricamente calculado. Porra. Pois é. Resumo da pontuação. Porra, show. Ali. Doze. Não, ali é absurdo. Ela fica só... Ela sobe nas duas trilhas. Fica quieta. Ela sobe nas duas trilhas, cara. É. Dá raivinha, mano. É, pontua nas duas. Dá raivinha. Ela não se contenta com o passar, não. Fica quieta. Pagar, né? Pagar. Pagar. Não tem o que fazer, não, mano. Vamos passar vergonha. Vamos passar vergonha. Cinquenta pontos. Eu tenho dezoito. Não, mas calma que não significa nada. Quem mandou convidar? Isso aí, aprende aí, mano. Póxima vez não convido. Já não gostava da gente antes mesmo. Já não gostava, já tinha motivo pra não gostar e agora tá. Menos ainda. Eu não tenho. Estou com zero cacau. É o que eu tenho pra dizer. Ou seja, acabei de ganhar cacau. Já não serviu pra mais nada. Tenso. Cinquenta pontos. Cinquenta e quatro pontos. Chat, não é cinquenta pontos. São cinquenta e quatro. Mas, por exemplo, se você conseguir subir nas trilhas, você ganha ponto aberto no final da rodada. E aí dá pra chegar. Minimizar aqui a parada dura, né? Tá bom. É porque a gente jogava errado, não lembra? Porque quando você acende um trabalhador, você também sobe. Você pode escolher subir. Porque quando a gente jogava, a gente só subia nessa trilha quando botava o dado nesse espaço seis. Mas jogando aqui no BGA, a gente viu que sobe também quando você acende o cara. Porque a gente jogava errado. Aí, juntando os dois, você sobe rapidinho. Quando eu chegar nos cinquenta, já acabou o jogo, mano. Vai ter nem tempo, Flávia. Essas mulheres tem sangue nos olhos aí, mano. Tudo ele junto. Na dúvida, cacau. Não, a casa um acabou muito próximo. Casa um, ali, dá cacau. Ah, ali, dá cacau. É, quase queira. Cara, eu tenho que fazer uma parada aqui porque acabou o desconto, era limitado. Na compra do mundo de spam. Devemos um trabalhador. Trabalhador. No oito, eu tenho que ir com dois dados. Eu tenho que ter dois dados já pra poder construir três, né? Ah, sim. É. Porque aqueles quadrados são a quantidade de dados. Eita, aqui tá chegando a eclipse, filha da puta. É muito rápido. Não dá tempo de fazer tudo que tu quer fazer. Abrir isso só nos cacau. Porra, eu tô completamente jequitibarrosa, mano. Tô louco dos cacau. Tô louco dos cacau. Tô fazendo uns stories aqui. Galera, olha só. Tô ciente que sou eu. A Carol tá jogando rápido só porque vai pro YouTube. Porque, na real, ela demora pra cacete. É, é mesmo, né? Demora pensando. Tô entendendo. É um ponto pra cada match, né? Isso. A gente já sonou o eclipse. Cês tão me ouvindo? Agora sim. Vai ali. Agora tô pensando. Agora é um momento tenso. Tô sem cacau. Quero fazer várias coisas. Essa é a última, né? Não tenho mais nada do que. Não, tem o eclipse 3. Não, eu sei, mas... Ah, sim, mas é a última rodada. É, a última rodada do eclipse 2. Eu vou treinar pra cara que essa parede vou marcar uma outra gravação. Não se ela é essa. Essa aqui não vai pro ar. Cara, e pior que tem um monte de coisa gravada que não foi pro ar ainda, que eu queria fazer em agosto. Eu queria botar vídeo todos os dias. Só que um projeto não deixou. Aí eu quero ver se em outubro agora eu boto mais do que 3 vídeos por semana. Caraca, mas é muito trabalho editar, gravar tudo, editar. Sabe qual o mais chato é a edição? Porque gravado já tá. Aí tirar as partes silenciadas e as partes que não tem nada sendo acontecendo é chato, né? Porque, por exemplo, um gameplay de 3 horas, eu vou no mínimo olhar 3 horas pra ele, entendeu? Pra poder recortar tudo. Muito trabalho. As plaquinhas pra adornar o caminzinho ficam aonde? Ah, tá, é o 7, né? Tá certo. Isso. É o 7. Caraca, dois pedaços iguais, cara. Porra, não é possível. Ah, ele comprou bem agora. Ah lá, tá tirando a diferença. Se eu vou perto. Pagar, maluco. Paga essa porra aí. Ah, que eu vou clicar nessa resposta dessa enquete aqui pra quem que tá falando claro. Que eu vou perder. O que, fizeram uma enquete? Ah, eu não fiz uma enquete. Que eu vou passar vergonha, sim ou claro. Aí o claro tá ganhando com 6 pontos. Aí o Bernardo Maldito votou. O Isaac Canalha votou. Caraca, vocês não valem porra nenhuma. No sim, são pessoas que eu não conheço. Só o Thiago Galvão acho que eu conheço. Mas a gente da galera eu não conheço, não. Tá bom, tá tranquilo. Vocês vão ver só. Vou me superar aqui, ó. Vou tirar uma roda sapatear na cara de vocês. Agora eu tô bolado. Por que que ele não sobe um? Ele não subiu um. Olha. Eu movi ele pro 4 e ele não subiu um. Deu pro zoom. Ele pegou ouro? Eu botei, era 3. Tinha que, vem um ouro isso. Vem um ouro. Ah, ele foi pra 4 automática. Porque não tinha mais um pra selecionar, desculpa. Caraca, olha ali na trilha azul. Mas eu acho que não, não. Eu não me lembro se ganha ponto. Tá jogando outro jogo. Tá jogando outro jogo. Eu e a Carol tá jogando um jogo. Ali tá jogando outro jogo. Cara, essa trilha azul dela tá... Mas isso é por causa daquele teu tile lá de baixo? É isso? Não, eu tô só subindo. É porque eu peguei algumas peças de descoberta. Que eu peguei duas, na verdade. É... Que me deixaram subir ali. Isso, eu usei aquelas três. Subi uma vez. Aí eu subi uma agora. Sei lá, tô subindo. Ah, porque eu construí os degraus. Degraus não, né? São essas peças de decoração. Sei lá, tô indo. Só vai. Mas eu acho que... Eu não me lembro se tem pontuação. Se você ganha uma determinada quantidade de pontos no final do jogo. Se você tá mais avançado na trilha. Eu acho que isso é no Tzolkin, né? Não é nisso. O Tzolkin tem. Quem fica mais avançado na trilha. É. É que os dois são muito parecidos. Eu não consigo definir meu preferido entre os dois. Eu gosto muito deles. O Tzolkin eu entendo melhor. Eu acho o Tzolkin mais tranquilo. Mesmo tendo o esquema do tabuleiro, que eu acho muito massa de estar girando ali. Não tem gold pra ir ali? Tenho. Eu tenho gold, porra. Eu tô querendo sair do 1 e ir pro 7. Se eu chegar com um dado e com um gold, eu pego o escondido? Ah, não. Porque pra você construir, você precisa de 3 ouros. E o que é aquele ali de um dado e um gold e dois gold? É pra pegar um escondido? Ou pra atualizar? Isso eu não entendi. Estranho. Ah, você ganha um de desconto. Se você tiver dois dados, você ganha um ouro de desconto. Ou seja, pra você construir um negócio daquele, você paga dois. Ah, tá bom então. Já que tu quer ir mescolaço. Tá bom. Vamos aqui a que paga. Olha lá. Na verdade, eu acho que eu jogo pouco esse jogo. Por isso que eu não me dou bem com ele. Eu deveria jogá-lo mais. Acho que muito jogo é... Senão depois que tu vai jogando várias partidas, tu vai acostumando com as coisas e vai pegando melhor. Tá pegando qual é a parada. E aí, meu poupade. É, outras estão. Tem que dar match com a cor também, né? Bom. É. É bom que se você der match com a cor, você sobe na trilha. Da cor que deu match. Aí, se tu não der, não acontece nada. Tipo, tu não perde nada. Só deixa de ganhar. Caralho, tem seis cacau. Tá reclamando de quê? Não, porque eu gastei a minha ação pra pegar cacau. Falar uma parada que eu vi um pouco pra trás, não dá pra citer tudo. Caralho, eu fiquei aqui preparando pra dar vingança maligna. A vingança será maligna. Tô preocupada com vocês dois encostando no meu placar. Ah, tá abalada, né? Tá devendo, tá devendo. É, cara. Quando te der, desestabilizada. Fiquei desestabilizada. Eu tô falida. Eu gastei o que eu tinha pra gastar. Agora é pegar cacau pra não ter que pagar, perder ponto final. Não, é uma merda, porque essa última fase é menos, tem menos turno, né? Então, as coisas pra fazer, que dá pra fazer. Eu tô aqui fazendo meus cálculos pra ver se eu vou conseguir fazer tudo que eu quero. Como assim? Não vi o dois cacau? Aonde? Aqui na dois. Dois cacau e duas pedras, né? Dois dados. Ah, tem que ser um cinco e um quatro, né? Isso. É, porque conta o teu menor dado. Entendi, tá certo, tá certo. Ok, eu quero. E aí? Não vai acender mais ninguém até aquele solzinho chegar, não, né? Acalma. Agora que eu vi aquele tile no final da trilha vermelha, que ele dá três pontos por casinha. Tipo, porra, ia apontar pra caceta. Agora que eu vi esse troço. Mas não é casinha sua? Não, é porra. Por degrau que você subiu nessa trilha do cemitério. O cemitério é o lance do jogo, essa é a verdade. Eu acho ele mais decisivo do que a pirâmide, por exemplo. A pirâmide também é boa, mas eu acho o cemitério ainda mais forte que ela. A Lívia foca no cemitério igual louca. Ela vai ali. Fique quieta, fique quieta. É a estratégia dela também. Esquece. Na expansão podia haver um negócio pra tampar esse cemitério. Já jogou a expansão dele, Fabrício? Não. Eu bem queria. Eu bem queria expansão dele pra ver qual é a mais no joguinho, não. Eu devo ter algum tipo de conversa com eles agora por causa do Marvel Battlegrounds lá, né? Ah, eu vou ver se eu dou uma chorada. Inclusive eles falaram, né? Já... Acho que já chegou lá e eles vão começar a enviar pra Jóis. Eu e tu tamo pobre, mó. Pobre? Mó caô quatro? Não, mas eu tenho quatro porque eu peguei agora. Carol também tá toda ferrada de recurso e cacau. Não tem nada aqui. Aqui tá totalmente debilitado. Ah, o meu já tá com uma linda em cima. Não faz. Esquece, mano. Pai, oi. Como tem bicho que eu prendo? Ação principal, três cacau. Porra, não. Para. Esse de gastar chave, eu não tenho chave pra gastar, né? Só se eu tivesse com alguém preso em algum lugar, né? Isso aqui é o... Se eu prender um cara ali, eu ganho aquilo, né? Isso. Não, não. Isso. Calma aí, né? Ah, sim. É. Não, você prende o teu dado. É como se fosse um espaço de adoração também. Que isso? O quê? Não com vocês, não. Ah, tá. Que susto. Achei que tinha feito alguma besteira. Ah, entendi. Ah, vocês viram o Reels que eu fiz hoje no Instagram, né? Vi. Muito bom. Cara, tem que parar com essa porra de ficar de madrugada conversando com os amigos que sabem isso aí, mano. Isso é culpa do Lucas Aminho, né? Eu tive a ideia, tipo assim, cara, eu queria fazer algum Reels aonde eu pudesse falar do Terra Mística e do Gaia, alguma coisa assim, ó. A única coisa que me veio na cabeça era alguma música dessas de sofrência, sabe? Qual é? Sertanejo, alguma coisa de... Aí eu pensei em vários, olha que coisa mais linda, casalzinho, sei lá, eu pensei em um monte de coisa. Veio um monte de coisa na minha cabeça. Aí, o Lucas levantou a ideia de tipo assim, porra, vamos fazer uma parada como se fosse não sei o que, traição, pereré, piriri, parará. Aí eu, porra, beleza, vamos desenvolver essa ideia aí, mano. E foi? Não, isso foi de domingo pra segunda, cara. Isso era pra sair na segunda, mas na segunda deu mó merda, eu tive que sair, faltou luz no prédio, tive reunião à noite e tal, aí não deu pra sair, eu fiz hoje de tarde. Eu tive que montar o setup hoje na sala porque eu gravei o bloco 2 do Westerner Legends, que é o vídeo de quinta-feira, o review. Aí eu aproveitei e gravei essa parada. Ah, e a editora Grock tá colocando no perfil dela. Que isso, caraca. Conversar comigo pra gente fazer parceria não faz, né, mas pegar minha matéria e contar. Se bem que agora acho que a gente vai conseguir conversar, vou mandar mensagem pra um dos donos daqui a pouco sobre isso. Ok, não vai ajudar. Aí a gente ainda não jogou, mas o Terra Mística, e o Terra Mística a gente na verdade só jogou pelo, aqui no BGA, né. Mas olha, te falar que a gente não gostou muito, não. Não sei se foi porque foi pelo BGA, né. Deus perdoa. Não, realmente, é uma parada muito diferente. É porque, na verdade, quando ele foi lançado no Terra Mística, a gente tinha poucos jogos muito assimétricos do nível do Terra Mística. Eu me lembro que na época saiu o Tachicalar, que também é um top 5 dos meus jogos preferidos. Pouquíssimas pessoas conhecem. O mercado não tinha uma receptividade ou um entendimento de jogos muito assimétricos. Tanto que o Small World, quando foi lançado, fez um sucesso absurdo lá fora por causa da simetria dele. Você, cada partida, tinha uma combinação diferente de poder e de raça. Então, você tinha uma rejogabilidade cavalar e uma assimetria que ninguém estava acostumado na época. Até os jogos Euro, os jogos Ameritrash, você não tinha muita assimetria. Você tinha o personagem, né, no Ameritrash, por exemplo, jogo de miniatura, o personagem faz isso e aquilo. Beleza, era o poder do personagem. Mas jogos competitivos com assimetria forte não tinha muito. Então, o Terra Mística chamou absurdamente a atenção no mercado por causa disso. Por ser um Euro, mais médio pra pesado, com uma assimetria absurda. Que, pô, saiu FAQ, porque não tem como ter que equilibrar. A primeira foram oito, oito? Foram oito da primeira, depois saiu uma expansão com mais quatro, pra fazer doze raças. Então, no primeiro vinham oito raças, completamente assimétricas. Aí, depois, saiu uma expansão com mais quatro. É complicado, cara. Essa aí que vai sair pela grama que você já tem. Vai acabar. O que eu não entendi. Essa que vai sair aí pela grama que você já tem. A expansão? É. Filha, eu comprei na pré-venda na gringa. Que isso. Tipo assim, eu comprei, atrasou a entrega absurdamente. Acho que a pré-venda era pra setembro de 2015, se eu não me engano. Não, minto, foi antes, setembro de 2015, você tá maluco? Deixa eu ver aqui a expansão depois, né? Terra Mística. Farém Ice é 2014. Então, Terra Mística, eu comprei lá fora. Quando eu viajei pra Las Vegas, não tinha na loja. Aí, eu comprei depois. A minha é gringa, a minha é inglês. Aí, anunciou a expansão. Eu fiz a pré-venda na Kustoff. Era pra sair em setembro de 2014. O vício. Setembro de 2014, eu fiz a pré-venda, ele só saiu em novembro e dezembro. A parada é dessa, atrasou pra caralho. Mas chegou. Eu tô com isso. Quanto de ponto perde se deixar de alimentar um trabalhador? Ai, muitos. Cara, sei lá, tipo, não deixa. Não é saudável, não. Poxa, porque se tivesse pelo menos uma pirâmide ali com um troço verde, me salvava. Porque é só um cacau. E pode entrar, ó. Se entrar um verde ali, me salvava. Três. Eu vi aqui. Três. Três pontos por trabalhador que você não alimenta. Vai. Então, vai ficar um com fome. Alguém vai passar fome aí, mano. Eu, no Stone Age, eu alimento todo mundo com madeira, porque eu não tenho consciência de ficar pegando comida e fico alimentando os bichos com madeira. Mas aí, sabe por quê? Porque vocês são uma geração que o agrícola não foi o jogo principal. Toda geração que sofreu com o agrícola punitivo lá atrás, criou um caráter, criou uma crosta, sabe qual é? Que a galera, maluco, tá ali de gadada. Sabe alimentar, né? Porra. A galera tá ali, tipo assim, rame, rame, vambora. Tá todo mundo ligado, mané. Por isso que eu digo, você não pode virar e falar que um jogo é quebrado, que um jogo é isso, que um jogo é aquilo e tal. Porque você não passou por sofrimentos. Você não passou por momentos difíceis, entendeu? Coisas que você tem que prestar atenção. Falando no Tascalar, tô trazendo as expansões. Boa. Quais expansões que você tá trazendo? Quais facções? Todas elas? Eu acho que eu só não tenho uma VR. Só uma expansão do Tascalar que eu não tenho. Acho. Acho que é só uma que eu não tenho. Eu tenho os caras do gelo e os caras dos portais, dos voids. Eu acho que saiu mais uma. Eu sou tão maluco que eu tenho o Tascalar original, o primeiro, a primeira edição. Comprei o upgrade e fiquei com os dois. Boa noite, Raio 65. Então hoje, se eu quiser, eu posso jogar duas partidas de Tascalar com uma cópia só. Porque o upgrade, ele libera você jogar o Deathmatch. Porque uma coisa que é maneira do Tascalar é que tem vários modos de jogo. Tem jogo um contra um. Três, cada um por si. Quatro em dupla em equipe. Tem quatro, cada um por si. Mas ao invés de ser de porralha, de cumprir o objetivo no tabuleiro, é bem maneiro. Eu gosto muito. Tem um jogo que pouca gente fala, pouca gente diz qual é. A do Merchants. Cara, esse do Merchants of Seas, cara. Quase acabou com uma amizade em mim. É, porque o Eduardo Andrade, cara, é meu brotherzaço. Sabe que eu sou maluco por Terra Missa e não me contou nada. Quando saiu a expansão, eu vi o nome dele. Eu falei, é tu? Ele é? Eu, filho da puta. Aí a gente trocou uma ideia. Aí a gente falou, Fábio, isso nem eu sabia que ia ser publicado. A primeira cópia do jogo que ia ser vendida em S e não tinha o nome dele na caixa. Aí, porque os caras simplesmente esqueceram de colocar. Aí, tanto que os caras... Não, porque tipo assim, os caras fizeram as pressas a parada. A história é o seguinte. O Eduardo Andrade, ele gosta tanto de Terra Mística. Ele tem mais de 300 partidas no BGA de Terra Mística. Que isso? Só pra você ter uma noção. Ele fez a expansão Print to Play. E botou no... Botou no... No BGA. Ah, no BGA, não. No BGG. No Board Game Geek. Botou lá. Aí, pegar um trabalho pra mover a minha ultimação, né? Acho que agora, depois você acaba. Como, Anívia? Como você conseguiu subir a última trilha do... Do CMT? Tem que superar. É, eu acendi com o homem. Ah, tu conseguiu acender com o homem? É, vai babar pra mim. Acabou o dinheiro. Acendi. Eu pensei que era só um homem que ia ficar sem comer, eu vou ficar dois. Dá madeira. Quando você faz coletar cacau, o cara aumenta de nível? Oi? Quando você escolhe coletar cacau, o cara aumenta? Não. É, aí, Fabrício, acho que você que se fodeu. Também vai adiantar com madeira. Porra, madeira? Não, Fabrício, ainda tem madeira. Eu nem madeira tenho. Porra, paga essa porra aí, foda-se. Apaga. Pagar com seis pontos. Prama. Olha o bônus do templo azul, que ela chegou no final. Que ela, ah, não sei quanto é que dá. Cara, ali me arrasou. Olha a diferença. Caraca, maluco. Caraca. 42 pontos. Não, mas e a diferença entre vocês? Um ponto. Não, é. Foi o bicho, mas ficou sem comida. Não, a gente jogou um jogo e você jogou outro. Foi, foi. Eu joguei um jogo com a Carol, tu jogou outros jogos sozinhos aí. Chata. Mas o Fabrício também não alimentou todo mundo, não foi? Porra, mas três pontos não ia fazer diferença, filha. Não, mas a Lívia falou da nossa diferença, né? Eu deixei de alimentar dois, eu perdi seis. Sim. Mas eu também, acho que tu deixou de alimentar dois também. Sim, acho que deixei de alimentar. Na verdade, eu não gastei a madeira. Eu tinha que ter gastado a madeira ali. Eu dei pagar e foda-se, sabe qual é? Meninas, muito bom. Muito obrigado, tá? Foi muito bom. Mas eu não chamo mais pra gravar, não.